A Universidade do Estado do Amapá tornou pública a realização de um novo concurso público. As inscrições serão recebidas no período do dia 15 de março de 2023 até o dia 17 de abril do mesmo ano. Este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.